Bom dia, Renê! E aí, Carlinho, como é que você tá, meu filho? Vocês me abandonaram, não quiseram vir aqui pra pedalada junto comigo, ó. Seis horas da manhã, já tô aqui no pedágio. Já pedalei quinze quilômetros. Agora eu vou descer, vou lá em direção da igrejinha. Dá mais uns quinze quilômetros daqui. Fazer uma pedalada básica, sábado de manhã aí, depois do quinto e sexta, bem chuvoso. Dá uma pedaladazinha, eu vou até na igrejinha. Vamos ver se amanhã vocês vão comigo lá no São Lourenço de Fátima. Vamos dar uma pedalada bem feroz, bem naquela caprichada. Olha aí como é que tá o amanhecer do dia aí, ó. Cheio de nuvens. Dá uma olhada aí na MT-130. Olha lá. Olha o confinamento do gado do homem aí atrás, ó. Dá uma olhada lá. Olha que beleza. Gadinho do homem. Olha o dia amanhecendo aí, olha que beleza, ó. Ali era pro sol tá raiando ali, mas tá cheio de nuvens. Negócio bem bonito. Vambora? Vamos pra pedalada. Vamos acordar cedo. Larga de preguiça. Ó Rondonópolis lá no fundo ainda, ó. Ainda tem luzes ainda, ó. Dá uma olhada lá pra vocês verem como é que ainda tá claro o dia ainda, ó. Olha que maravilha. Dá uma olhada lá, ó. Beleza. Depois eu mando outro vídeo aí pra vocês aí. Um abraço, meu filho. Tchau. Tchau.